O doutor Rodrigo nos informou que nos próximos dias, já agora de abril, irá à França junto com o doutor Vladimir Aras. Nós combinamos que vamos à embaixada francesa pedir para que o pedido do Ministério Público Federal brasileiro seja atendido pelo Estado francês de compartilhamento dos dados e ocorreu um compromisso da parte do Ministério Público Federal brasileiro que tão logo as informações sejam recebidas, será compartilhada pela CPI. Até que na CPI nós já vamos ter alguns pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal a partir dos depoimentos que tivemos na CPI dos jornalistas Fernando Rodrigues e Chico Otávio. Ou seja, do senhor Steinbruch, da senhora Terezinha Maluf, dos membros da família Queiroz Galvão, com esse, além da quebra de sigilo bancário e fiscal, a convocação à CPI. Então, basicamente, estes que constaram do depoimento do senhor Fernando Rodrigues, há requerimento meio para quebra de sigilo bancário e fiscal. Semana que vem ou essa semana em dia? Eu creio que amanhã nós temos uma audiência da CPI, mas é uma audiência não deliberativa. Vamos ouvir o COAF, o Banco Central e o Secretário Nacional de Justiça, além da Receita Federal. Então, a nossa pretensão é que semana que vem possamos ter uma reunião deliberativa para apreciar esses requerimentos de pedido de quebra de sigilo.